Quando Deus esfregou sua vontade na minha cara, vamos ver, vamos ver essa história, é uma moça que nos conta. E ela diz assim, Olá Ana e assombrados, se você tem alguma dúvida de que Deus nos ouve e nos responde, eu espero que este relato espante suas dúvidas. Antes de entrar no relato propriamente dito, eu tenho que fazer uma breve introdução. Em 1994, eu perdi a chance de entrar na faculdade de Direito. A partir dali, tentei vários outros vestibulares. Naquela época não existia Enem, nem avaliações seriadas, eram só os vestibulares. Em 2005, depois de formada em Letras e com a vida estabilizada, ressurgiu aquela imensa vontade de fazer Direito. Mas a vontade surgiu numa época nada propícia, pois as provas para ingresso estavam encerradas. Porém, eu não desisti, resolvi pesquisar várias faculdades e achei uma de renome aqui na minha cidade, que estava com as inscrições abertas, fiz o vestibular, passei, formei e passei na OAB de primeira. Como nessa segunda chance tudo fluiu praticamente sem obstáculos, eu atribuí tudo à vontade de Deus. Entendi que em 1994 não era a melhor época para eu fazer a faculdade, porque não era o tempo dele. Logo depois de formada, arranjei um sócio e iniciamos os nossos trabalhos. Já atuando como advogada, comecei a me desapontar demais com a profissão. Não por conta dos clientes, mas do judiciário. Era nítido que a maioria dos juízes não liam as nossas petições, sem contar a demora. Todavia, a advocacia não era a minha atividade principal, não era ela quem pagava as minhas contas. Unindo esse fato à desilusão, resolvi desistir da advocacia. Conversei com meu marido, que apoiou minha decisão, e no dia seguinte eu iria comunicar a minha decisão ao meu sócio. Nesse dia, antes de dormir, conversei com Deus, e reconheci que fiz a faculdade por vontade dele, que passei na OAB por graça dele, e que mesmo assim eu estava desiludida, chateada mesmo. Mas como boa filha, eu não queria desonrar nada do que ele fez por mim. Assim, pedi a ele que, se não fosse da vontade dele, que eu abandonasse a advocacia. Que ele me desse um sinal, mas um sinal inequívoco, porque, como ele sabe, eu sou lerda pra caramba pra entender uns sinais, né? Se ele desse um sinal sutil, era bem capaz de eu não entender. Dormi. E no dia seguinte eu fui trabalhar. No meio da manhã, o meu sócio me liga. Atendi o telefone e disse a ele que precisávamos conversar. Ele também falou que precisava me contar uma coisa. Pedi pra ele falar primeiro, e o meu sócio disse o seguinte. Adivinha a causa de quem está na capa do Tribunal X como uma das matérias principais? Adivinha a causa de quem está na capa do Tribunal X como uma das matérias principais? Aninho, eu não acreditei. Era uma causa que patrocinávamos. Abri o site do Tribunal e a matéria que tratava da nossa causa estava lá. E era a única, com foto. Eu entendi o recado. Falei a Deus que mesmo desapontada, desiludida e chateada, eu iria e permaneceria. Não sei agora. Vou iniciar aqui. Pode? Pode. Não, voltou. Voltou? Parece que sim, agora eu não sei. Tá travado? Pra mim, voltou. Eu tô falando de seis aí, eu não sei. Voltou ou não voltou, gente? Ai, Jesus do céu. Travou de novo, voltou? Voltou, ela. Voltou. Nossa, você tava com a mão. Tá no dedo pra tirar, pra desligar a internet aqui e reiniciar. Voltou. E eu parei aonde? Agora eu não tenho, eu não vejo o superchat que eu ia ler. Abre os livros aqui, sabe? Já abre? Peraí. Vem pra nova guia aí. Bem, esse. Super. Clica aqui. Vai carregar. Clica no nada? É, queria aparecer. Tá. Deixa eu ver. Ah, então deixa eu dar os... Gente, peraí. Primeiro, aonde que eu parei, né? Desiludida? Que ele me desse um sinal. Nossa. E eu fiquei falando à toa. Tá bom, vou continuar aqui o relato. Tá, deixa eu tentar achar aqui. Beleza, então vamos voltar aqui um pouquinho. Pra terminar de ler o relato pra vocês. Então, ela pediu que ele desse um sinal, né? Que se não fosse da vontade de Deus, que ela... Que se não fosse da vontade dele, que eu abandonasse a advocacia, que ele me desse um sinal. Mas, um sinal inequívoco. Porque, como ele sabe, eu sou lerda pra caramba. Se ele desse um sinal sutil, era bem capaz de eu não entender. Dormi. E no dia seguinte eu fui trabalhar. No meio da manhã, o meu sócio me liga. Atendi o telefone e disse a ele que precisávamos conversar. E ele também falou que precisava me contar uma coisa. E eu pedi pra ele falar primeiro. E aí o meu sócio disse. Adivinha a causa de quem está na capa do Tribunal X como uma das matérias principais? Aninha, eu não acreditei. Era uma causa que patrocinávamos. Abri o site do tribunal e a matéria que tratava da nossa causa estava lá e era a única com foto. Eu entendi o recado. Falei a Deus que, mesmo desapontada, desiludida e chateada, eu ia seguir a vontade dele e permaneceria na profissão. Hoje, a advocacia ainda não é a minha principal renda, mas complementa muito bem o meu orçamento. Adoro o que faço. Já não estou tão desiludida. E percebi que, desde que eu disse, sim, Deus, eu topo continuar nesse caminho, eu me desenvolvi muito bem nesse campo. Lido melhor com as inseguranças, faço minhas petições com a tranquilidade de uma veterana, mesmo me achando uma eterna novata. Se você acha que Deus não te ouve, veja se não é você que não está ouvindo. Tá bem que, nesse caso, ele resolveu agir muito parecido com a minha mãe e seu eterno. Se eu achar, eu vou aí esfregar na sua cara. E ele esfregou mesmo. Nem sempre ele fala assim, mas que ele sempre fala a fala. E é isso, assombrados. Espero que tenham gostado e que aprendam que Deus fala conosco e que temos de aprender a ouvir. Ah, e agora sim, gente? Agora rolou. Agora vocês estão vendo. Pronto. Muito legal o relato, né? Que eu falei aqui que eu acho bem interessante. Aí quando a pessoa pede um sinal e, tipo, no dia seguinte o sinal é dado. Claramente dado, né? Muito legal. Muito legal. Obrigado.